Olá! Pode ser que você não se lembre de mim, mas nós já nos conhecemos. Sabe, minha vida ficou muito entediante recentemente. Tudo que eu faço é ficar sentado em casa, pois ninguém mais precisa de mascote. Então decidi tomar um chá e conversar com você. Qual prefere? Hã? Isso é... Ah, acho que encontrei uma coisa muito mais interessante pra fazer, se você não reconhece. Isso é um controlador de portal que encontrei há algum tempo. Vamos? Aqui estou eu, no meio do nada. Cadê todo mundo? Este lugar parece tão... deserto. Olá? Tem alguém aí? Hum, parece que não mora mais ninguém aqui. Vamos dar uma olhada naquele prédio. Eu realmente não quero tocar nessa porta, mas... De que outra forma vou descobrir o que aconteceu? Caramba! Tem poeira por tudo! As pessoas claramente abandonaram este lugar há muito tempo. Ei, o que é isso? Uma carta? Deixa eu ver. Para quem for ler esta carta, estas são minhas últimas palavras antes de eu partir. Antes de todos nós partirmos, o dia finalmente chegou. Estão reunindo todos no centro da cidade para a evacuação. Vamos deixar a Terra e nos acomodar em uma enorme nave espacial. Ela nos levará a um planeta distante, em algum lugar da galáxia de Andrômeda. Dizem que aqui não é mais seguro. Estou assustado, mas... com esperança. Talvez encontremos um novo lar lá. Se você está lendo isso, provavelmente está atrasado para embarcar na nave. Por favor, acione o sinalizador que deixei na gaveta. Eles verão buscá-lo também. Prometo. Desejo tudo de bom para você. Uau! Ele disse sinalizador? Aqui está. Ok. Muito obrigado. Não está acontecendo nada. Talvez esteja quebrado. Não, espere. Que barulho é esse? É... Uma espaçonave. Vimos o seu sinal. Saia com as mãos para cima e nenhum mal lhe acontecerá. Poxa vida. É melhor eu ir agora. E o que está acontecendo aqui? Por que aquele cara está fugindo da polícia? E o que aquele outro está fazendo no telhado? Ele está... pulando? Não, espere. Não faça isso. Ele simplesmente pulou no chão e fugiu. E aquela garotinha está carregando algo que parece muito perigoso. E é muito pesado para ela levantar assim tão facilmente. Ah, não. Aquele carro vai bater nela. Mas não. Ela só apontou o cano daquela coisa enorme para debaixo dos pés e voou para longe com a explosão. Acho que estou perdendo a cabeça agora. Ei, por favor. Você pode ter mais cuidado. Estou aqui. Está vendo? Ah, sim. Desculpe. Eu não quis ser rude. Quer saber? Não gostei daqui de qualquer jeito. Então eu vou... Tchau. Ok. Este lugar parece muito mais civilizado. Embora seja meio estranho. Aquela enorme parede roxosa ali parece habitada por grandes pássaros. E eles estão vestindo ternos. Tipo de executivos. Hã? Ah, estou parado sobre a sua casa. Me desculpe. Sinto muito. Deixe-me consertar. Aqui. Pronto. Ficou como nova. Ah, desculpe perguntar, mas... Vocês são suricatos? Sim, logo imaginei. O que há de errado? Por que o chão está tremendo? Oh, oh... Espere. Aqueles são búfalos. E todos estão vestindo camisetas e bonés. E estão perseguindo um humano em uma moto. É a corrida humana. Séculos de uma antiga tradição. Ah, não ouvi você se aproximando. Claro que não. Afinal, eu sou um gato. Sim, desculpe. Então, o que você estava dizendo? É uma corrida tradicional entre búfalos e humanos. Depois, todos comemoram juntos. Mas agora, aconselho você a sair do caminho. Você não precisa me pedir duas vezes. Obrigado e tchau. Meus olhos! Está tão brilhante aqui. Ok, consigo ver um pouco agora. Está tudo amarelo e tem um pouco de preto. Ei, aquele... Aquele sou eu ali. E ali também. Estou em todos os lugares. Bem, não exatamente eu, mas... Esse que é claramente o meu símbolo. Ah, acho que sei onde estou. Vamos explorar esse edifício em forma de avião. Hum, está muito escuro aqui. Hã? Cadê a porta? Estava aqui agora há pouco. Estou preso. Socorro! Oh, apareceram três portas. Vamos conferir. Ai, está muito quente ao toque. E a segunda está coberta com gelo. Deve ser muito frio atrás dela. E a terceira? Ai, nem toquei e uma faísca já me atingiu. Acho que tenho que escolher uma para sair com segurança. Isso é um temporizador? Por que ele está ficando cinza de repente? Ei, espere. Dez segundos não são suficientes. O que eu faço? Aham. Entendi. Aqui está o botão de pausar. Ufa, agora tenho tempo. Oh, essa jaqueta parece quente o suficiente para eu passar pela segunda porta. Ainda está frio, no entanto. E... Hã? Pessoal? Por que vocês estão se ajoelhando? Estes são... Seus presentes? Para mim? Ei, sabem, é legal e tudo mais. Mas eu prefiro ir. E lembrem, fiquem sempre no lado incrível da vida. Uau! Olha isso! Esta cidade parece ter sido construída tão alta quanto larga. Ei, aquilo é um táxi voador. E esse cara se parece exatamente com o Corbin Dallas. Tudo bem, eu quero olhar lá em cima. Ei, me dá uma carona? Obrigado, amigo. Até o nível mais alto, por favor. Caramba, que rápido! Aqui está. Pode ficar com o troco. Que vista! Então esta é uma cidade do futuro. Torres de metal e vidro, vias aéreas. Me parecem maravilhosas. Olha! É o mesmo táxi de novo. Mas agora tem três caras de aparência pouco amigável saindo dele. E não há ninguém aqui além de mim. Eu devo ter feito algo errado. Desculpe, pessoal. Eu adoraria ficar mais, mas tem um compromisso em outro lugar. Agora este mundo é bem parecido. Só que, de alguma forma, diferente ao mesmo tempo. O que diz ali? Expresso Planeta? Ah, eu sei quem eu vou encontrar aqui. Vamos lá. Talvez possamos ver toda a equipe. Ou não? A nave já está partindo da doca. Alguma encomenda para entregar, sem dúvida. Ah, enfim. Existem muitos outros mundos para explorar. Estou de volta ao Planeta Terra original. Uau! Olha lá em cima no céu. É um pássaro! Não! É um avião! É! Muita gente voando! Ai! Agora isso foi uma rajada de vento! Espere! Isso foi uma pessoa também? Parece que este mundo está cheio de super-heróis da vida real. Vamos dar uma olhada para onde eles estão indo. Oh! É melhor não me aproximar. Há algo maluco acontecendo lá na frente. Ai! Essa explosão quase arrancou minha lâmpada. Ei, quem é você? Para onde está me levando? Eu tenho medo de altura. Então, você vai me deixar no telhado assim e simplesmente cair fora voando? Ok. Acho que esse super-herói não é do tipo falante. Bem, tanto faz. Este lugar parece... Muito familiar. Acho que eu... Oh, Deus! Não pode ser! Mas é! Olha para aquele painel. Eu não reconheço o rosto, nem sei o nome, mas esse cara é definitivamente como eu. Esta é minha terra natal. E até a rua onde eu nasci. Embora tudo tenha mudado por aqui. Mal consigo reconhecer este lugar. Oh! Nossa! Essa é a casa dos meus pais. Vou dar só uma espiadinha. Não, não são eles. Eu não conheço essas lâmpadas. Acho que passou muito tempo desde que fui levado. Desculpe, não aguento mais. Vamos continuar. Ei, as lâmpadas não sabem nadar. Mas nós podemos flutuar. Tudo bem, estou bem. Por que tem água por tudo aqui, afinal? Hum... Hum... Uau! Logo abaixo de mim tem uma cidade inteira. Toda construída debaixo d'água. E há pessoas nadando ali. Olha aquele veículo chamado Cavalo Marinho. Oh! Ei, amigo! Desculpe, mas não entendo o que você está dizendo. Ouvi dizer que os golfinhos eram espertos, mas... Provavelmente não o suficiente para entender a fala. Oh! O que foi isso? Estes... Estes são seus amigos? Ei, olha, eu não quero encrenco, ok? Estou só de passagem. Não, não toque nessa coisa. Isso vai... Me transportar para outro mundo paralelo. Ótimo. Ah! De alguma forma me trouxe de volta à Terra. Bem, acho que foram dimensões suficientes para viajar em um só dia. Por que todos estes mundos são tão hostis, afinal? Então, até onde me lembro, eu queria um pouco de chá. Este é para você, meu amigo incrível. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.